Aos 87 anos, dona Horacena é a prova de que não existe idade para realizar um sonho. O dela era voar. É engraçado. Eu sonhava vendo o avião, né? Realizou o sonho? Realizou. Ela mora em Piracanjuba, cidade do interior de Goiás. É matriarca de uma grande família. Um dos 12 netos, o Alex, começou a voar por causa dela. A minha ingressão nos esportes aéreos foi sempre através dela. Essa vontade que ela passou para a gente desde criança, que ela tinha e que não podia proporcionar, acabei conseguindo proporcionar para ela. O plano inicial era fazer um voo num avião comercial. Mas um problema de saúde impediu a viagem. Então, num dia qualquer, o Alex, que é um dos 11 netos da dona Horacena, trouxe a avó para passear em Trindade, a quase 120 quilômetros de distância. Depois que viu as outras pessoas voando, ele fez a proposta. Vamos aproveitar, avó, e realizar o sonho de voar. Ela soltou o braço da minha mãe, pegou no meu e falou, então vamos. Simples assim, né, avó? Simples, simples. E foi? Foi, foi. Sentou, já foi saindo, a minha mãe ainda brincou, falou, olha, mãe, você vai mesmo? Aí eu fiz sinal de, deixa, vamos ver até onde vai ser a coragem dela. Ela não pensou duas vezes. Junto com outra neta e um piloto profissional, dona Horacena topou voar de paramotor, uma espécie de parapente com um motor nas costas. O voo durou cerca de 20 minutos, 300 metros de altura. E foi um sucesso. Beleza? É bom demais. Aí, ó. Quem comandou o voo foi o Celso. Ele explica que foi tudo normal, só foi preciso tomar mais cuidado no pouso. Exige um cuidado, sim, exige o cuidado do toque das rodas da pequena aeronave no chão, né, que é um aerodesporto, é um micro leve, né, aproximadamente, assim, quase ultra leve. E o pouso tem que ser um pouso bem macio também. Então tem que ter muita experiência para fazer essa modalidade de voo com as pessoas mais especiais para a gente, que é nossas avós, nossas mães, né. E quem será que teve mais medo, ela ou a neta? A neta ficou. Ela levou a mão em mim, mas aí eu segurei a mão dela. Alex se emociona ao lembrar que conseguiu realizar o sonho da avó. É a realização de dois sonhos. O meu, o pessoal também de voar, e o de realizar desse sonho dela. Agora, a realização de dois sonhos, sim, um. Não é, avó? Porque... E não vai parar por aí. Ela tomou gosto pela coisa. Se surgir a oportunidade, será que ela sobe na máquina mais uma vez? A senhora pretende voar de novo? Pretendo. Pretendo voar de novo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.